Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a nossa campanha de Geopolitic Simulator aqui jogando com a Argentina Aquela repassada, né, maravilhosa aqui, nesse momento nós estamos com um superávit aqui de 14,54% É um superávit muito insano, galera, nós temos aqui 462 bilhões, tá, em tesouro guardado aqui Só rendendo, né, só rendendo nossa taxa de juros que tá lá em cima, é bom lembrar, né Nossa taxa de juros é, salvo engano, é quase 100% ou mais de 100%, alguma coisa assim Por que, galera, por que que tá tão alto assim? Bom, pra aqueles que não se lembram, nós saímos de uma inflação de 41,67% pra 7,62%, então é uma inflação muito insana, né Então o que nós vamos fazer aqui de cara, galera? Eu tava discutindo com o pessoal da live, pra quem não sabe, eu tô gravando isso aqui sempre ao vivo, tá Então se você não me acompanha na plataforma roxa, o link tá aqui na descrição O que nós vamos fazer aqui, o que nós decidimos? A primeira coisa é vir num projeto aqui de energia, tá E nós vamos chegar aqui no gás convencional e nós vamos, galera, começar a ajustar o grau de estatização Nós vamos com o setor de envolvimento do estado, ser uma iniciativa privada ali, né, público-privada E o nome dessa aqui vai ser a Petrola Mais Petrola Mais, é melhor colocar assim, né, galera? Maisinho aqui, tipo um C++, entendeu? É Petrola Mais Então Petrola Mais, cria reforma aí Gás convencional Vamos passar aqui do gás não convencional também Eu confesso que eu não sei exatamente a diferença, se alguém souber aí no chat, por favor, me fala Mas também nós vamos passar aqui do gás não convencional, tá Isso aqui já é um gasto gigantesco Não sei se vocês repararam, mas isso aqui foi, sei lá, quase 50 bilhões, tá Então é muita grana que a gente tá investindo E a outra coisa que a gente vai fazer é aquela coisa mais básica, né Que é simplesmente construir nossos poços Deixa eu pegar aqui A primeira coisa que nós vamos fazer aqui é construir Algumas plataformas, não plataformas, perdão Alguns poços de petróleo mesmo, tá Oh crap, eu não tenho força de trabalho Oh no Vamos lá, deixa eu posicionar os negócios aqui E quando tiver a força, vocês fazem Pera aí Ok galera, vamos lá Eu vou construir um poço de petróleo aqui Eu vou colocar mais, não plataforma, oh god Mais um poço de petróleo aqui Ah, não consigo Tá bom, foi, ele me liberou Vou colocar mais um por aqui assim Ah, vai Finaliza aí, muito fraco, perfeito A gente vai começar a construir alguns poços de gás aqui também, tá galera Aqui eu estou meio que me aproveitando de um certo bug aqui, mas let's go Então, um poço de gás aqui Por favor, não trave o jogo, por favor, não trave o jogo Vamos lá galera, mais um poço de gás aqui, né É o melhor lugar? Não sei galera, não sei se é o melhor lugar A gente tá colocando ali, vamos ver o que vai render Vamos começar com duas plataformas aí, eu acho que isso já vai render uma grana E além disso, nós vamos continuar aqui no nosso projeto Habita Mais, né Por que galera? O que que acontece? Nossas habitações estão em péssimos estados Oh Deus do céu, a gente realmente não tem força de trabalho Então, é, não vai dar pra fazer nada ali Então vamos construir aí, como é que tá nosso orçamento Não dos melhores Deixa a coisa tocar, porque eu preciso da minha mão de obra de volta Produção de energia elétrica, uma resposta saudável Por que que isso tá acontecendo galera? Porque nossa usina, tá? Nossa usina elétrica, ela terminou Aqui, a superávit de eletricidade tá em 32 Isso não vai ser problema pra gente por um bom tempo, né Infelizmente nossos agentes foram presos lá nos Estados Unidos Vão continuar de repente Fazendo alguns investimentos aqui no serviço secreto Deixa eu até olhar Vem que a luta contra o terrorismo Todo o resto aqui já tá alto, né Colocar mais criptografia cibernética, será? Uma boa ideia 5 bilhões Oh, guarda, muito dinheiro Ah, o que que tá rolando? Posso fazer melhor, tô ligado Foi, sou um modelo, muito obrigado Os seus laboratórios estão à beira de explosão Eu sei Só que eu não tenho Crescimento de 7,12% já Uau A estimativa anterior era de 4%, não era? 3,39 Tá, isso é Isso não é tão bom Porque isso vai fazer A minha Inflação explodir, galera Deixa eu vir aqui Na parte Cadê? Ah, de pesquisa E vamos ver como é que tá a situação Se eu quisesse construir mais laboratórios Eu tenho mão de obra agora? Cara, eu tenho O que que eu vou fazer, galera? Eu vou aproveitar essa mão de obra Vou construir os postos de petróleo que eu preciso Pra começar a descobrir onde de fato tá dando bastante petróleo Esse primeiro poço aqui Eu vou colocar aqui perto de Mendonça Tá, galera? Ah, então o primeiro poço vem aqui Outro poço de petróleo Nós vamos construir agora Perto de um que a gente já tem aqui Porque esse cara aqui, ele produz 12 Se não me engano, 12 milhões de barris Alguma coisa assim, galera Ah, então eu vou colocar aqui próximo, né? Vamos ver o que que vai dar Aqui, o que que dá? Dá fraco? Não, muito fraco Fraco não rola, né? Vamos ver mais embaixo um pouquinho Aqui dá fraco, legal E aqui? Mais perto da cidade Fraco, tá bom Então a gente vai ali Vamos com aquele fraco mesmo Além disso, nós vamos fazer alguns poços de gás aqui também Ah, eu vou fazer mais ou menos a mesma coisa, galera Vou colocar um poço aqui Se estiver forte Tá bom? Tá Tá fraco Ah, mas não está muito fraco pelo menos Ok? Vamos com mais um aqui, né? Ah, e esse poço Eu vou colocar ele um pouquinho mais pra baixo Um pouquinho mais aqui embaixo Vamos ver o que que vai dar Posição incorreta Posição incorreta Vamos colocar aqui Aqui Vai E aí? Fraco, beleza Produz aí Vamos ver o que que vai dar Perfeito E agora, galera Nós vamos aqui também aproveitar um pouquinho E construir mais alguns laboratórios Por que, galera? Ah, a galera está reclamando, né? Está falando que está faltando laboratório Vamos tentar construir aqui mais Ah, vamos com 50 laboratórios de uma vez, né? 50 laboratórios eu acho que já dá uma boa E também, galera Vamos subir aqui em nossa habitação Porque o negócio está bem ruim Vamos com 30 mil Ah, de habitações aqui Infelizmente eu não tenho força suficiente pra isso Tem que fazer um pouquinho menos Talvez 20 mil 20 mil está ok Vai sobrar um pouquinho de mão de obra Que também está ok Ah, e o restante, galera Nós vamos colocar um pouquinho mais de mídia aqui Nas mídias Vamos na construção aqui E vamos começar a melhorar a internet Que está indo pra 22 Nas internet fibra A gente vai aqui pra 25 Perfeito E internet 5G Nós vamos aqui pra 25 também, será? É um belo investimento, né? Mas tá bom Vamos com isso aí Vamos ver o que vai dar Galera Nossa inflação Ela realmente fez uma curvinha pra baixo E continua caindo, né? 7.29 Daqui a pouco a gente vem olhar de novo Uma das coisas que está me preocupando bastante É o quanto nós estamos crescendo Porque a gente está crescendo demais, galera Está crescendo tipo insanamente Então isso pode ser um problema pra gente Nesse momento Nosso crescimento está em 7% Não pode subir demais A gente também não quer ter um Um crescimento ínfimo, né? Então deixa crescer aí Então reforma do Petrola Mais foi aprovada Que a gente estava esperando Então setor de gás convencional A visão dupla Vamos produzir mais gás aqui Vamos ver o que vai dar Galera, vamos mandar uma grana pra Guiana aqui E quem sabe eles ficam nossos amiguinhos, né? Vamos mandar lá 100 milhões pra eles E vamos ver se isso aqui vai ser o suficiente Pra eles virarem nossos amiguinhos Chefe do Estado não decisivo Ok, eu tentei aparecer na TV aqui Pra parar com a rebelião Mas aparentemente não adiantou A Guiana acabou de ficar minha amiguinha Só de eu mandar dinheiro pra ela Então, né? Feliz Galera, vamos melhorar mais 27 mil habitações aqui, né? A gente está tentando diminuir isso aqui Talvez zerar Mas por enquanto é isso Produção de energia elétrica Uma resposta comercial Só que eu não pretendo vender minha energia elétrica Pros meus parceiros aqui, não Pros meus Pros meus vizinhos, né? Não por enquanto, pelo menos Eu mandei uma grana aqui pra Guiana A Guiana ficou minha amiguinha Isso é muito bom Vai me ajudar no bloco econômico Que eu quero fazer Rede na Alemanha Infelizmente dois agentes presos A gente não conseguiu desmantelar a nossa rede lá Galera, vamos com mais 27 mil habitações aqui, né? Vou continuar investindo aqui nessa parte Vamos tentar zerar essas casas em péssimo estado aqui Vai ser muito bom pra gente E galera, a Índia aqui também marcou uma reunião comigo Acho que ela vai acontecer daqui a pouco Olha o que os caras estão querendo Vamos lá, galera Primeira-ministra da Índia O que você está querendo? Espera, what? O que eu estou oferecendo as coisas? Não faz nem sentido Operação científica? Não, contrato? Não, champanhe Lença militar não vale, né? Acabou Só isso Tchau Uai, ela me propôs o negócio E ela não propôs nada Não faz nem sentido Inauguração do campus universitário Cara, com certeza Sempre inaugura lá E não me pergunta mais isso não Galera, o México está sofrendo aqui Com vazamento de óleo Vamos enviar uma doação aqui pra ele Vamos enviar aqui pra ele 150 mango E vamos fazer ele gostar mais da gente Porque se o México Participar do nosso bloco econômico Seria maravilhoso, galera Ah, então Basicamente essas relações Que a gente está construindo É devagarzinho Pra trazer os caras Pro nosso lado E participar eventualmente Do nosso bloco econômico Olha só como que ele gosta da gente agora Super verdinho Tá vendo, galera? Então é isso Esse cara Wandong What? Você está sofrendo, né? República Popular Provavelmente aqui Não, aqui um incêndio Incêndio, né? Incêndio aqui A gente quer trazer esses caras Caras aí Não, deixa a China quieta, né? Mais 277 mil aqui De mão de obra Vamos utilizar agora Vamos fazer aqui Mais 27 mil Casas, né? Vamos recuperar As 27 mil casas aqui Em mais ou menos um ano Ah, um mês, perdão Quer dizer que no dia 29 do 5 Vai estar pronto, certo? Não, início da construção 29 do 5 29 do 6 Vai estar pronto Então vai aí Let's go Copa América de futebol Encorajamento Encoraja mais que está pouco Cara, eu estou dando uma olhada aqui Infelizmente Nossa moeda começou a cair E estagnou aqui Nesse ponto que ela está, né? A gente está em 6.87 Cara Eu quero diminuir ainda mais Se possível Eu vou dar uma porrada Bem grande aqui na economia agora Vamos para 145% aqui Copa América de futebol Ok E o pessoal de quem? Da Finlândia Quer conversar comigo? Cara, vamos conversar É nóis A gente senta aqui e conversa Comenta a taxa de juros Já está sendo prevista aí Deixa eu ver se tem alguma coisa Acontecendo no mundo Por enquanto Não Nada que nos interesse Pelo menos Opa Na verdade Isso aqui nos interessa O Equador Ele está com um problema Aqui de peste Está vendo? Vamos mandar aqui 150 milhões para ele Vamos ver ele ficar feliz Com a gente Quer ver? Olha só Reuniãozinho com o pessoal Do Paraguai Vamos ver o que ele está querendo Paraguai Ele está querendo Me vender algodão Interessante Porque eu produzo Muito mais Do que eu consumo O preço médio De venda dele É de 1.44 Ele quer vender por isso aqui Cara, o Paraguai Assim É até da hora Tá? É até da hora Você querer trazer algodão Para a gente Só que isso aí Não vai me ajudar Não sei que você Me venda muito mais barato Que isso Realmente isso não me ajuda Tá? E aí? Sorry Realmente não rola Tá? Sorry Não rola Vamos ver o Equador Aqui ficar feliz com a gente Vamos ver se vai rolar Equador Come on, man Mandei grana Ok Equador já tá feliz com a gente Tá vendo? Dá pra mandar mais uma grana ainda Galera Eu quero ele super feliz Eu não quero ele feliz Eu quero ele super feliz Então vamos dar mais um dinheiro lá E vamos ver se ele fica feliz com a gente Galera E agora a Venezuela Tá com desastre Tá vendo? Então o que a gente vai fazer? Vamos mandar um apoiozinho lá Emergencial pra ela Então uns 250 milhões aí Venezuela E veja ela Ficando feliz com a gente Reuniãozinha com o pessoal da Finlândia Vamos ver o que ele tá querendo O que você quer? Preço de venda Você quer me vender alguma coisa? Você quer me vender o que? Vestuário Ok Tá bom Vestuário em particular eu preciso O consumo nacional é bem mais do que a minha produção Eu poderia comprar isso aqui Desde que seja um preço decente Tá bom Aceito Obrigado Thank you Bom que isso aqui dá uma diminuída Dá uma segurada na nossa Na nossa No nosso crescimento Que inclusive Nosso crescimento agora tá em 7.08 A gente tá em junho aqui Vamos continuar melhorando as habitações Galera Nós temos mais 27 mil aqui de Manpower 270 perdão Vamos fazer aí E vamos ver a Venezuela ficando feliz De fato a gente tem que mandar duas vezes Não adianta Toma mais 100 milhões aí Vélezuela Toma mais 100 milhões Deixa os caras ficarem felizes Galera Vamos colocar mais 250 Captura de CO2 na fonte de emissão Aqui tá Se eu não me engano A nossa promessa Vou até olhar aqui Cadê Eu quero ir nas eleições Eu quero ver meus programas Deixa eu ver aqui Captura de CO2 É chegar em mil Tá Então vamos colocar mais 250 Daqui a pouco a gente vai aumentando isso aí Gradativamente Ok Dinheiro em excesso de 17 bilhões Maravilhoso Ocupação do grupo de ecologistas Deseja enviar um exército Não Pelo amor de Deus Não envia o exército pra lá Deixa do jeito que tá Vamos ver quanto de grana a gente tem aqui 642 bilhões Maravilhoso né Nossa grana aqui Que a gente não tá movimentando Ela acaba rendendo muita grana ali Então Daqui a pouco a gente tem dinheiro infinito Basicamente Tem uma das coisas que eu queria ver aqui galera A gente já fez um negócio de poluição Tá faltando Ah Tudo bem Lembrei É olhar a parte da habitação Aqui como é que tá Eu não tenho força de mão de obra né Então deixa aí Já já a gente continua melhorando Nossa habitação Vamos lá Laboratórios A beira de explodir de novo Oh no Copa América Ganhamos a Copa América É nós E a ocupação da ecologia Diminuiu né Ok Vamos construir aqui galera Mais 30 Cara não dá pra construir 30 Então vamos com mais 25 laboratórios aqui por enquanto Deixa as coisas acontecendo Galera vamos lá Estão me dizendo aqui no chat Que se eu colocar Se eu subsidiar o setor de construção Acaba que eu vou atrair muita gente Pra trabalhar aqui nesse setor Significa que eu vou ter mais mão de obra Pra fazer as construções né Que é o que nós estamos precisando É o que tá travando aqui nesse momento Então vamos subsidiar esse setor Vamos subsidiar ele forte Vamos colocar aqui 5 bi Igual o chat sugeriu E vamos ver o que que vai acontecer Tá galera Vamos ver se a nossa mão de obra De fato vai aumentar Beleza galera Nossa estimativa de crescimento aqui É de 7.57 O que tá ok Isso de desemprego paralisado em 14 E a Venezuela quer fazer uma reunião comigo Reuni maior que tá pouco né Vamos de novo aqui na parte de habitação galera E vamos começar a alocar Mais mão de obra aqui Pra ir arrumando tá Arruma mais aí que tá pouco Reunião com a Venezuela O que que ela tá querendo Tá querendo me vender petróleo é isso Cara Será Tá bom Minha produção é baixa Mas eu vou aumentar a produção Assim insanamente daqui a pouco Será que eu compro esse petróleo Pra revender mais pra frente Eu acho que até vale a pena Isso que dá uma segurada No nosso Na nossa economia né No nosso crescimento Não é tão ruim não a ideia Até querendo me vender pelo preço Da OPEP Ou seja Não vai Tá Vamos comprar isso aí Vamos comprar isso da Venezuela Porque a Venezuela é brother Tá Eventualmente a gente quer colocar No nosso bloco econômico Então faz sentido eu acho Vamos reabilitar mais 30 mil moradias Aqui galera Tá diminuindo né Eventualmente a gente chega no zero Tá complicado porque De fato o Manpower aqui Tá dando uma segurada E outra coisa que vai acontecer Já já galera É justamente Finalizar aqui Nossa produção de petróleo e gás Vamos dar uma olhada rapidinho né Neste momento Vamos até Não em poluição Perdão E energia Nós estamos produzindo aqui 25 Alguma coisa MTAP De petróleo E Basicamente isso Certo Basicamente isso Mais 2.2 Aqui dos postos de petróleo Vamos ver se vai Isso vai aumentar Foi modelo Ok Obrigado Beleza galera Então aqui Construímos né Nosso posto de gás Nosso posto de gás Aqui tá produzindo 1 milhão de TAPs Aqui ok Você tá produzindo Aqui é petróleo né Aqui tá produzindo 34 São 3 milhões né 3 milhões apenas Aqui produz muito mais Do que ali O que é O que é bizarro Eu diria Vamos ver aqui Gás 5 milhões Tá bom Então aparentemente Nessa ponta aqui É um pouquinho melhor Tranquilo E qual que é o outro Cadê Parece pra mim por favor Tá aqui Você tá produzindo 1 milhão Tá bom Tá bom Então na real A gente nunca vai Produzir tanto Por poço Assim né Mas de 1 em 1 milhão A gente chega lá né Chega lá Vamos dar uma olhada Aqui no Na energia geral Subiu pra 30 né galera Eventualmente A gente consegue Ter uma participação Expressiva aqui Deixa eu olhar Aqui melhor Vamos construir Mais poços Ok galera Eu mandei um Miss click aqui Eu tô desmantelando Um dos postos de petróleo Que a gente mandou construir Simplesmente porque sim Então Vamos reconstruir aqui Inclusive eu mandei Eu mandei desconstruir O melhor Tá galera Só pra deixar claro Nosso melhor A gente mandou construir A vida E agora Vamos construir Nossos postos de petróleo Porque né Eris Construir um aqui Mais no meio Vamos ver Vamos ver se vai rolar O que não tá indo Coloquei o errado Coloquei plataforma Não é não Quero poço Construir por aqui Ok Mais petróleo Por favor Ok Construir aqui Mais em cima Acho que aqui também A produção é fraca Não é galera É aqui assim Talvez Fraco Ok Produz aí Mais petróleo Por favor E talvez Muito fraco Muito fraco Não é legal Por aqui Também não Beleza galera Eu construí aqui Mais 6 postos de petróleo E mais 8 postos de gás Tá Por que Eu realmente quero Dar um up nessa produção Aqui Vamos ver se vai rolar Além disso Vamos aqui na habitação Vou continuar diminuindo Aqui Eu tenho força de trabalho Não Não tem Enfim Constrói aí E vamos ver o que vai dar Cara O Canadá tá sofrendo Queimadas aqui Vamos virar 100 milhões Para ele Primeiramente E depois Vou enviar mais 100 Com a expectativa Que ele fique feliz Comigo Ataque cibernético A nossa Nação De novo Galera Temos um ataque Sendo de proteção Especialmente para empresas Estão atualizados No geral Houveram poucas vítimas Então tá bom Tentaram atacar Mas deu errado Pelo menos A gente subiu Eventualmente A gente vai ter que subir Um pouquinho mais Nosso bloqueio Ali galera Mas enfim O Canadá do Nis Tá começando a ficar feliz Comigo Vou enviar mais 100 milhões Aqui para ele Para que ele fique feliz Mais ainda Feliz com a gente O ataque cibernético Ali não fez nada Legal E nós estamos colocando Aqui os Estados Unidos Feliz com a gente A Colômbia aqui também Dá para deixar ela Mais feliz ainda Com a gente Vou enviar mais 100 milhões Aqui para ela Então ela vai ficar feliz O suficiente O julgamento aqui do cara E por enquanto é isso Galera Sabe o que eu vou fazer? Eu vou encerrar esse episódio Lembrando que a gente está Assim Avançando a passos Ah Isso aqui é importante Vou colocar mais 250 Aqui nesses caras Thank you Mais 250 aí Nós estamos avançando A passos largos Aqui na parte da energia Produção de petróleo E tudo mais Vamos ver se vai rolar E eu vou encerrar esse episódio Porque no próximo episódio Nós vamos Criar nosso bloco econômico Que era o objetivo Que eu tinha aqui Desde o início Vamos ver se vai funcionar Se funcionar vai ser maravilhoso Abração do Aka E até mais Tchau, tchau galera